Música Atenção passageiros para Marte, Vênus e Júpiter Embarque imediato Embarque imediato Atenção passageiros para Marte, Vênus e Júpiter 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 Embarque imediato Embarque imediato Embarque imediato Embarque imediato Música Embarque imediato Música Embarque imediato Música Embarque imediato Música 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 O que é isso? 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 Se inscreva no canal. 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 E... 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Com você perto de mim Ainda vou sair Vou fazer o que você quer Vamos sambar toda noite Nunca me deixe Meu, meu Meu bem Meu mal, meu sim Meu, meu sim Meu, meu sim Agora vem Com a felicidade sem ter fim Estou aqui Falando com você leve Eu já não sei Se é verdade que me diz assim Pra madrugar Chega só o seu olhar Aponche Tocando uma sabinha pra você Meu bem Embaixo aquela lua cheia Aponchei Graça de um cantinho Que isso pode ser Boita de prazer Meu, meu sim Meu, meu sim A cidade sempre é fim e a noite tem dado pra você e mim Afonjê, dando uma sabina pra você, meu bem Embaixo eu quero a lua cheia Afonjê, graças de um cantinho que isso pode ser Luta de prazer Luta de prazer Luta de prazer Afonjê, dando uma sabina pra você, meu bem Embaixo eu quero a lua cheia Afonjê, graças de um cantinho que isso pode ser Luta de prazer Meu bem, meu mal Luta de prazer 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Amém. 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 Amém.